Como prefeito de Angra dos Reis, parceiro do governador Cláudio Castro, do estado do Rio de Janeiro, só tenho a contribuir e também ajudar o governador. O governador se preocupou muito com o interior, teve muito presente em Angra dos Reis e eu acredito que ele vai fazer um grande governo, porque é um cara que é humilde, escuta e tem uma equipe boa. Então a gente está aqui para prestigiar o governador Cláudio Castro.